A reportagem do site O Defensor com o Vermelhinho está nesse momento na unidade do SAC de Ilhéus. E nós flagramos aqui a quantidade enorme de pessoas oriundas de distritos e bairros da cidade aguardando por atendimento. Conforme informações, a espera chega até quase três horas. Pessoas aguardando, muitas pessoas sentadas e outras em pé aguardando o atendimento. E conforme detalhes de alguns usuários, pessoas até estão dormindo na porta do SAC em busca de atendimento. Como vocês podem ver através da imagem do site O Defensor e Vermelhinho, a questão que está acontecendo aqui na unidade do SAC na cidade de Ilhéus. Nós tentamos um contato, inclusive, com a administração do órgão e ninguém quis falar com a imprensa acerca dessa desorganização instalada no órgão do SAC na cidade de Ilhéus. Bom, o atendimento aqui realmente demora, né? Em média, o atendimento daqui pode demorar de três a quatro horas, né? E como já foi informado anteriormente, tem pessoas que dormem aqui, chegam cinco horas da manhã e muitas vezes o sistema cai. Ou seja, o sistema, além de ser lento, o atendimento, além de ser demorado, é o sistema que costuma cair muitas vezes. Bem, já teve alguma informação com relação a algum preposto do órgão para informar o motivo dessa demora de atender os usuários? Não. Nenhuma informação, eles não conseguem dar uma informação precisa. A maior informação que eu recebo é, tem que aguardar o sistema voltar, a gente não sabe o que fazer. Vocês ficam, então, aqui boa parte da manhã, à tarde, a depender o dia inteiro em busca de atendimento? Exatamente. O dia inteiro se precisar. Porque eles ficam aguardando do mesmo jeito. Você, William, chegou que horas no SAC? Eu cheguei aqui por volta de sete horas da manhã. E praticamente já se vão quase onze horas da manhã e até agora não foi atendido? Nada. Ainda não. E o que você espera com relação a isso, para poder melhorar esse serviço? Bom, eu gostaria que alguém tomasse alguma providência com relação a esses sistemas, né? Já que o sistema diz ser informatizado, mas, no entanto, eu vejo o sistema andando igual uma carroça. Ou seja, não sai do lugar. Então você reprova o atendimento? Sim, totalmente. Tchau, gente. Tchau, gente.